Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e nesse vídeo você vai conhecer o aplicativo essencial para sua planta viver mais tempo. E antes de começar o vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Então vamos para mais um vídeo. Vamos estar acessando aqui o aplicativo Play Store e na aba de pesquisa você vai digitar pelo nome do nosso aplicativo, que é o Plan. É esse aplicativo aqui, ele está com avaliação de 4,7 estrelas, classificação dele é livre e ele tem mais de 10 milhões de downloads. Esse aplicativo aqui, ele faz o diagnóstico das suas plantas, você vai tirar foto e tem um médico ali que vai avaliar, ver se tem alguma doença, você vai conseguir acompanhar se tem alguma bactéria. Olha só, tem muitas dicas aqui, ele dá muitas dicas de cultivo mesmo para você estar cuidando das suas plantas. São mais de 500 especialistas a prontidão, ele alerta sobre doenças e mostra como cultivar para não ter essas doenças. Tem calculadora de fertilização para a sua cultura e tamanho de plantação, para você calcular tudo certinho. Esse aplicativo é bem interessante aí para você que gosta de planta, gosta de cuidar de plantas. Vamos estar instalando esse aplicativo. Você vai clicar aqui em instalar. Olha só pessoal, já instalou, vamos abrir. Pessoal, abriu o aplicativo, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher a linguagem aqui desse aplicativo. Como vocês podem ver, tem muitos aqui, inglês, espanhol, francês. Vamos escolher aqui português, né, PT e aceitar. Você vai fazer aí um exame, né, da sua planta, como eu falei para vocês. Vou clicar em começar. Vai permitir a localização? Sim, permitir. Permitir. Olha só pessoal, aqui você vai selecionar até oito plantas aí que você costuma cultivar na sua residência. Vou escolher algumas aqui só para a gente poder testar. Eu escolhi três, eu posso escolher até oito, né. Escolhi algumas, vou ver um em próximo. É, escolha o que você deve descrever. Olha só, você cultiva a sua planta em horta, em vaso, em campo, você vai preencher aqui onde você cultiva ela. Apertou, você vem em continuar. E já estamos aqui, ó, dentro do aplicativo. Você vai vir aqui e clicar, tirar uma foto, né, para você poder acompanhar aí a saúde da sua planta. Você vai tirar a foto aí dela, né. Vem vir aqui no aplicativo, eles vão fazer o diagnóstico, né, os profissionais que estão aqui disponíveis. Olha só, aqui fala sobre o clima, né, que é muito importante para cuidados com as plantas. Comunidade, tem a comunidade aqui no aplicativo. Muitas pessoas que estão aí postando, publicando, né, seus cuidados com as suas plantas para você acompanhar. Você consegue fazer um perfil aqui dentro também para facilitar as pessoas te encontrarem. E você também criar mais amigos, né, conhecer mais pessoas aí que gostam desse ramo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe aí para você esse vídeo bem rapidinho, desse aplicativo bem bacana para você que gosta de cuidar de planta. Que quer aprender mais sobre isso. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo. E se te ajudou, não se esquece de curtir esse vídeo, de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos do canal. Pessoal, pode deixar aí nos comentários sugestões de vídeos, melhorias do canal também, tá bom? E deixa aqui se você já utilizou esse aplicativo, se você gosta de planta, para a gente conhecer mais sobre você também. E obrigado por assistir esse vídeo, pessoal, e até a próxima!